Como acessar uma teleconsulta? Abra o App Store no seu dispositivo com iOS. No campo de busca, digite Portal do Paciente HC. Em seguida, clique em Instalar para fazer o download. Clique então em Abrir. Clique em Permitir para receber as notificações do aplicativo. Clique então para Continuar. Digite o seu CPF, a sua senha e clique em Acessar. Clique no ícone de menu no canto superior esquerdo e em seguida em Teleconsulta. Confirme sua consulta e clique sobre ela. Leia o termo de consentimento, marque a caixa de ciência e clique em Aceito. O termo pode ser validado antes da consulta. Esta informação já ficará gravada. Clique em Entrar na Teleconsulta. Confirme as informações e aguarde. Selecione o navegador Google Chrome. Para interagir com o médico, clique em Microfone. Clique então em Iniciar compartilhamento. Neste momento, irá iniciar a interação com o seu médico. Lembrando que o acesso à Teleconsulta também pode ser feito pelo navegador do seu computador.